Agora, vai, 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 vai sozinho, e eu nada, ó, vamos pra aqui, vamos pra aqui, deixa de pé, vamos dançar, ó Pega a agulha, moleque, aí eu não pego não Eu quero virar como você, eu quero ser tudo a paixão, tudo só você não vê Vai adorar meu coração, eu quero virar como você, eu quero ser tudo a paixão, tudo só você não vê Vai adorar meu coração Música Música Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não Eu abro o meu coração Eu quero ficar com você Eu quero ser tua paixão Tudo só você não Eu abro o meu coração Eu abro o meu coração